Música Música Dito que eu passo a minha sayão e Passa de gelo de gelo de Quando eu lhe dão a minha amei Sobucinho, dito que eu não vou Sobucinho, dito que eu não vou Como eu não esqueço? Também confi, não simpou em juramento Dito que eu não esqueço Eu esqueço de te dar importância Ganti, já kuatku hati-hati Pasar kumum cijin, sing hati-hati Besok kumomento, esok tekan sopa Alas usada, tudo simpa-sinta Yo, esben, mong tak pindah Ruso, singo, minjuro, toto Tetap tak do ngamun Mungkuk, kuning, moyo Besok kumongju Mungkuk, uran, keju Sekap semangat matuhi-mong Mungkuk, uran, keju Mungkuk, uran, keju Mungkuk, uran, keju Ganti, já kuatku hati-hati Pasar kumum cijin, sing hati-hati Besok kumomento, esok tekan sopa Mungkuk, uran, keju 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 Mungkuk, uran, keju